Música Olha meus amigos telespectadores, a primeira empresa em foco de 2012 gente é a Suporte Informática Esta empresa que tem 6 anos atuando no mercado de informática Tudo que você imaginar em produtos de informática você vai encontrar aqui na Suporte Hoje esta empresa que faz parte da Rede D, um grupo que atua no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba e no Piauí Esta empresa gente, você encontra todo tipo de produtos de informática que tem um poder de compra muito grande E você vai ver as novidades que você encontra aqui para 2012 aqui na Suporte Informática Quer ver meus amigos? Olha aqui, nesta vitrina aqui, o que você pode encontrar gente? Olha, nós temos ali os HD portátil da Samsung de 640 GB, certo? Você encontra também aqui todo tipo de placas, placas de vídeo, placas de jogos Também câmeras fotográficas de todos os tipos, também filmadoras Você também aqui na Suporte, você encontra aqui gente, olha, GPS da Nave City de todos os tamanhos Tablets de todos os tipos, você encontra aqui na Suporte Informática Também na Suporte dispõe, você que precisa de projetor, tem aqui Sistema de telefonia celular, né, para empresários, né, para empresas Você encontra também aqui na Suporte, olha, placas, né, mãe Também tem aqui na Suporte com menor preço Nesse setor aqui gente, você dispõe de todo tipo, né, de impressoras Você dispõe aqui também de, né, de todo tipo de equipamento de som, né, de alta potência As caixas aqui de todos os tipos, tem caixas de todos os formatos Que você pode encontrar aqui na Suporte Tem também Subover, que você pode encontrar caixas de som de todos os tipos aqui Todos os modelos, você encontra aqui na Suporte Informática Com menor preço gente, olha, mouses, também você encontra aqui na Suporte Também gabinetes aqui, olha, de todos os tipos que você precisa Você encontra aqui na Suporte Informática, que faz parte da Rede ID Gente, ó, volto já já, para mostrar outro setor aqui da Suporte, valeu? Olha meus amigos, vocês dizem, pé quente, eu preciso de uma impressora Temos aqui impressoras de HP de todos os tipos Computadores gente, com menor preço aqui na Suporte Dividindo tudo em até 10 vezes sem juros Você que gosta também de um jogo eletrônico, tem também aqui na Suporte Gente, olha, tem também esta impressora HP A2050 Que está com uma promoção incrível Gente, o menor preço do mercado, fechado? Essa impressora multifuncional você também encontra aqui na Suporte Informática Ó, a Suporte Informática faz parte da Rede ID E o melhor de tudo gente, que você pode comprar tudo em até 10 vezes sem juros Vamos a outro setor aqui da Suporte? Olha meus amigos telespectadores Aqui na Suporte, o bacana é que você encontra todo esse tipo de acessório Aqui gente, olha, mouses de todos os fabricantes Os mais modernos, os mais simples ao mais sofisticados Também pendrivers, carregadores Você tem aqui cartão de memória de todos os fabricantes 4, 16, 8, você é quem diz Pendrivers também você encontra aqui nesse setor Gente, e tem mais novidades aqui na Suporte Informática Quer conferir? Então vem Olha gente, continuando aqui a empresa em foco da semana Que é a Suporte, olha aqui, nesse outro setor você vai encontrar aqui, olha O webcam de todos os tipos, fechado? Aqui todos os fabricantes Você vai encontrar também carregadores, né? Para celular, que funciona a energia Também a bateria do veículo Você vai encontrar headphone, calculadora científica Calculadora para você, né? Que é estudante, olha aí Calculadoras aqui, olha Para você que trabalha com cálculos aqui Você encontra de tudo E é da HP, viu gente? Todos esses produtos você encontra aqui na Suporte Pensou que parou? Não E eu tenho mais novidades que você pode encontrar aqui na Suporte Gente, realmente a Suporte tem muitas coisas bacanas Inclusive até sistema de segurança, né? Sistema de câmeras que trabalha com infravermelho Você também encontra aqui, olha Todo tipo de jogos também você encontra aqui na Suporte Informática Também todo tipo de processadores, né? Da Intel e outros fabricantes Você também encontra aqui na Suporte Tem muitas novidades Pensa que parou por aqui? Não Vou mostrar mais que a Suporte Informática Essa empresa já há 6 anos no mercado Hoje é a líder de vendas no mercado aqui Em Emocional para toda a região A Suporte Informática, gente, olha Tem muitas novidades E se você quer manter contato com a Suporte Só você ligar 3316-4233 Trabalha sempre com os melhores fabricantes E você encontra de tudo Peças, acessórios, componentes Você encontra aqui na Suporte Olha, gente Você pensa que só tem aqui Não tem muito, olha, gente Nessa prateleira aqui, por exemplo Você vai encontrar aqui, gente Olha, todo tipo de teclados Do mais simples ao mais sofisticado Você também vai encontrar aqui, gente Todo tipo de cartuchos Para todo tipo de impressora da HP Também a empresa trabalha aqui com tônus Para o tônus industrial Para as empresas que trabalham Que usam muita tinta Aqui também tem tônus Tem também Essas leitoras óticas Para você empresário também Além da leitorazinha Tem também aqui A impressora fiscal Você vai encontrar de tudo E o interessante também Você encontra até aqui Suporte para monitores Também você encontra Aqui na Suporte Informática Nessa outra prateleira aqui Você vai encontrar Todo tipo de cabos Você precisa também De antenas Para recepção Cabinhos para internet Conectores Plagas São N produtos Que você pode encontrar também Aqui, olha Roteadores de todos os fabricantes Você encontra aqui na Suporte Gente, é uma empresa Realmente bacana E você pode comprar tudo Gente, em até Dez vezes sem juros Olha só Nessa outra prateleira aqui Você precisa Por exemplo Quebrar um conector Um cabo Você diz Vou aonde? Gente, a Suporte tem Todo tipo de conexões Para internet Cabo de Firelight Cabo de internet Você encontra aqui O cabo de DVI Todos esses produtos Você encontra na Suporte Quando é que eu vou comprar Um componente? Aonde? Aqui na Suporte Gente, olha Tava nem que coisa bacana Que você encontra Aqui na Suporte Formate Faz parte da Rede D Volto já já Com mais novidades Que você pode encontrar Aqui na Suporte Gente, bacana, né? Olha, além dos que eu já mostrei Para vocês Também você vai encontrar aqui Super monitores Dos melhores fabricantes Monitores de 14 De 15 De 18 20 26 28 32 polegadas Você vai encontrar Aqui na Suporte Também na Suporte Você vai encontrar aqui As pastas As bolsinhas Para você guardar O seu notebook Netbook Para você proteger Tem aqui Bolsas de todos os tipos Todos os fabricantes Aqui Sempre trabalhando com as melhores marcas Você encontra aqui na Suporte Gente, também Você que deseja comprar um notebook Tem, tem, tem Tem notebook aqui, ó De todos os fabricantes Da Sony Né? Tem também da Da Ledeship Você encontra Você vai encontrar também Netbook De todos os tamanhos Todas as configurações Do mais simples A mais sofisticado Você vai encontrar também Playstation 3 Que você vai encontrar Para jogos Você vai encontrar aqui E coolers Né? Todos os tipos Aqui, gente, ó Né? Isso aqui, gente É um produto realmente Bacana Que vende muito Aqui na Suporte As pessoas que jogam muito, né? Que é a fonte Todos os fabricantes A Suporte Tem, gente Né? Jogos Tudo isso aqui, gente Você encontra aqui Na Suporte Com o menor preço, ó Gente, a Suporte Realmente tem muitas novidades Que você pode encontrar Com o menor preço E dividindo tudo Dividindo tudo Em até 10 vezes sem juros Gente, quer mais informações? Passa aqui na Suporte Informática Na Felipe Camarão Aqui no bairro Paraíba O telefone 3316 4233 Ó A Empresa em Fogo da Semana Foi a Suporte Informática Na próxima semana A gente volta com as primeiras dicas De Informática 2012 É pé quente Ao vivo da Suporte Informática Para o programa Super Tarde Valeu, gente Um abraço